Vazou o trailer, maluco? Corre! Então, maluco, acabou de sair o trailer, meio que vazou, mas não é qualidade muito boa, então talvez seja melhor você esperar o trailer de verdade e tal. Só vou descrever algumas coisas, como eu me senti sobre o trailer, e não vou dizer o que realmente aparece em todos os detalhes, porque não dá pra ver tão bem assim, e eu espero que você assista o trailer mesmo oficial. Porque, de novo, a qualidade não é das boas, então, guerra, só veja se você realmente esteja maluco, tipo, a guerra infinita, ah! Então, simplesmente nós pegamos Guardiões da Galáxia, encontro Thor, aconteceu várias coisas e tudo está um caos, mano. Tem o Capitão Barbado, tem o Peter Parker com a roupa do Aranha de Ferro, what? No final de Homecoming, nós vemos isso daí. A parada realmente que eu vi nesse trailer, eu não estou dizendo que a Marvel poderia matar personagens, mas parece que o Homem-Aranha se fudeu um pouquinho, cara, nesse trailer. O Thor, nossa, mano, o Thor lascou, entendeu? Então, uma das coisas que eu tenho medo sobre esse trailer é que ele talvez dê uma ideia errada, porque nós todos vimos o trailer de A Era de Ultron. E tinha aquele, ah, meu Deus, eu sou aquele robô fodão, o filme Dark, e não, não é. Nós tivemos o Tron engraçaralho e essas coisas, entendeu? Então, eu acho que sim, o trailer traz uma atmosfera bem diferente, um pouco pesada até, pro universo aí, porque, sim, as coisas são altas, entendeu? As coisas que vão acontecer e as coisas que estão pra acontecer têm um peso. Então, eu acho que o filme tem, sim, que ter aquela marca da Marvel, ter piadas e tudo mais, mas tem que manter um tema e um momento mais soldado invernal. E esse trailer, pelo que parece, é realmente isso. Tem, sabe? Nós temos batalha negra, soldado invernal falando no diabo, tem Loki com o cubo, entendeu? É um negócio meio legal, cara. Como nós vemos o universo todinho se juntando pra esse momento épico. No final, Thanos aparece e tal. Muito foda, cara. O meu hype tava em jogador número 1, agora foi pra... Pra Vingadores, Guerra Infinita. O negócio tá maluco, cara. A Comic Con tá um inferno, entendeu? É saindo coisa e notícia e você fica a hype, hype pra cá e hype pra lá. O trailer foi, sim, interessante, mas eu tenho aquele momento em que eu acho... É, eu não sei, era de Ultron também que tinha esse negócio. Então, me dá minhas dúvidas. Mas pela direção, né, soldado invernal, eu tenho um pouco mais de esperança. Mas o trailer é muito foda, cara. E eu vou assistir o trailer quando sair oficialmente, em que eu vou poder ver todos os detalhes e as coisas direitinho. Dá pra entender. Mas, com a qualidade melhor, talvez seria mais interessante. Então, eu acho que você deveria esperar até sair oficialmente. Ou caso você seja um maluco, vá lá! E, pois é, cara, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do trailer de Guardiões da Galáxia Guerra Infinita. Se inscreve no canal, tem o site Motivássukik na descrição desse vídeo e compartilha esse vídeo por todas as suas redes sociais e tudo mais. Yeah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí